De previsão do tempo, Michele Costa, bom dia. Olha, o Natal tá pertinho já, né? Oceano voou. Eu tava aqui hipnotizada, olhando as imagens e vendo, nossa, passando rápido demais, né? É a vida da gente que passa rápido. E é uma retomada, né? Pós-pandemia, esse início aí de retorno à normalidade, ou pelo menos as coisas que a gente tava acostumada a fazer antes da pandemia, né? O Natal aqui em Sergipe costuma ser quente, né, Michele? Quente. Mas tá longe ainda, já tá quente a beça. Muito quente. A gente vem falando aqui sobre o calor desde o início da semana, né? Muito quente. E a gente tá naquela expectativa, estamos inclusive fazendo um monitoramento pra chegada de chuva, que tava prevista lá na segunda-feira pra sexta-feira. E a gente tá mostrando todos os dias no último bloco do Bom Dia, como é que tá a atualização dessa previsão. Antes, vamos falar de hoje, né? Vamos. Já vou mostrar imagens de satélite aqui pra você acompanhar, em Sergipe. E ativa pra que essa chuva chegue. Não só no Sul e Centro-Sul, mas em todas as regiões, principalmente no Egreche e no semiáreo do Sergipano, que tá precisando demais. E o verão nem começou e a gente fica nessa expectativa e trazendo essas informações aqui pra você. Por enquanto, a expectativa é que ela se aproxime, tá bom? Pra alguns municípios aqui na tela, previsão pra hoje com relação às temperaturas, que não estão nada, nada com relação às temperaturas, que é o aumento da temperatura mínima, da média da mínima e também da máxima. Então, as mínimas que ficavam aqui na casa dos 20, 21 graus, a mínima no estado registrada nos últimos três dias tem sido aí, 22, 23 graus. E as máximas ultrapassando os 35 graus, já com cara de verãozão aqui no nosso estado. Eu tô pensando, como vai ser esse verão? Vai ser daqui. Será que vem chuva? Nossa, vamos monitorar. Aqui nas informações da Maré, nós estamos no ciclo da Maré um pouco acima da média, né? Então, aqui os horários do dia.